Aí tem uma série de diagramas que a gente pode passar rápido, que são as análises que a gente fez para a adequação dos encargos da FIFA. O que esses diagramas mostram, a gente pode voltar um pouco, é que com participação em Copa ou não, esse estádio, essa arena, ela quer ser uma arena de primeira classe e ela atende a todos os requisitos de conta do que hoje se quer de uma boa arena de bom estádio. Então, por exemplo, esse é um diagrama, o próximo é um diagrama de visibilidade, de FIFA, inclusive a gente acha que ele é muito generoso, em geral a gente usa um diagrama até mais apertado, mais difícil, mas você pode ver que a arena se enquadra facilmente dentro da visibilidade desejável e ela está quase inteira dentro de uma distância ideal para a visibilidade do torcedor. E aí essas imagens que vocês já viram, que estão coladas por aí nas parejas, são imagens que a gente fez muito rapidamente. A ideia, voltando um pouco, que não fica muito clara nesses desenhos, é de que essa cobertura seja uma cobertura translústica, então ela cobre todos os assentos, mas ela não faz com que tenha problema de iluminação, porque ela não é opaca, é uma coisa leve, translúcida, e essa vontade de trazer essa ponta, fazer essa ponta da Avenida Badia mais simbólica, com escova, etc. Acho que é importante essa questão também de tornar essa nova arena um símbolo forte do grupo, que hoje está meio escondida, meio tacanha, no meio de um monte de coisa em volta. Aqui os acessos e mostrando um pouco também a mistura dos usos, a arena, embaixo já os acessos para centros de condições, centros de quadro de incerto, e uma vista geral dentro do contexto da cidade. Rodrigo Cia, agora para fazer a misturação formal, peço de conto para deixar aqui a imagem anterior. Agora. O detalhado muito mais é o plano de negócios. E aí a gente tem três partes. Uma parte que é o complexo imobiliário, a outra o modelo juízo e o racional econômico. No complexo imobiliário, como vocês viram, o primeiro objetivo foi que esse complexo ocupará toda a ilha do objetivo no potencial construtivo permitido legalmente, respeitadas, evidentemente, as condições de demanda do mercado. O que o presidente está dizendo com isso? Nós temos, pelas informações sociais, e das permissões legais, isto é, do índice de ocupação do terreno, a possibilidade de construir 175 mil metros em cima desse terreno. E aí é que esse estudo de massa permite. Isso aí tem uma ocupação de 174 mil. Quer dizer, mais do que isso não dá. O que dá é o remanejamento, tem que fazer três prédios melhores, três grandes, como é esse destino. Mas entendo o grupo social e respeitando a particularidade que essa repaginação do grupo, isto é, o novo grupo social, tem que ter toda a funcionalidade do existente. E um padrão melhor do que tem hoje, nós, fazendo isso, a gente tem essa condição. Isso é pela própria recepção do grupo. Um dos fatores de modalidades que foi pedido que a gente não desce, modalidades contínuas. É evidente que há um compromisso, seja do investidor, como do esporte, de fazer as tratativas junto à prefeitura para se elevar esse índice de ocupação. Se nós elevássemos de 1,5 para 1,75, nós conseguiríamos rentabilizar mais o complexo. Porque toda a racional econômica mostra o seguinte, qual o máximo de rentabilidade de receita que a gente pode ter dentro das permissões legais de área construtiva, potencial construtiva. É essa que sempre é o racional econômico. Então, quando o companheiro abordou a possibilidade de fazer 60 mil lugares, é que, primeiro, se fizer 60 mil, reduz o potencial do investidor. É uma opção que tem que fazer. E, segundo, ver os estudos feitos, com 60 mil, já que está de futebol, pela deliferia no Brasil, etc., é o equipamento que menos traz rentabilidade pela área ocupada. Se eu aumento para 60, eu prejudico o fluxo de caixa futuro. Nós temos vários exemplos. Eu vou dar um exemplo muito categórico. Nós fizemos um grupo de Figueirense, em Florianópolis, onde havia o desejo da diretoria de fazer 40 mil. E nós chegamos à conclusão que, para rentabilizar aquele espaço, era 30 mil. 40 mil dá para fazer, temos, tecnicamente, etc. Só que você não tem investidor privado para bancar, porque a gente sabe que não tem rentabilidade. Então, a equação nossa é como é que a gente ocorre o máximo permitido do espaço e maximizando as receitas. E receitas daqueles equipamentos que têm um lucro maior. Você pode ter uma receita grande, mas um lucro pequeno, que tem de um lucro maior. Então, é essa mistura de quando ele dá dúvida, de qual a gente encontra, a gente vai chegando ao ponto máximo. Então, para nós, 45 mil é o total. E quando nós estamos falando de 45 mil, eu queria só fazer uma ressalva. Pelo padrão da FIFA, a Copa, em 2014, que é um caderno especial, se fosse para 2014, essa configuração dá 40 mil a 41 mil. Porque a FIFA exige espaços de imprensa, espaços de utilidades, etc, etc, tal, que ocupam, matam, vamos dizer assim, 4 mil lugares. No caso do palestritário, a gente tem um estágio que vai também dar 45 mil, mas, como há uma hipótese remota, certo, de ser utilizado aquele estágio para a Copa do Mundo de 2014, existe um estudo, o estudo não, a possibilidade de se começar com 40 mil, atender do caderno para a Copa do Mundo, e depois você tira os espaços reservados da imprensa e vira 45 mil. Isso, essa, sair do 40 para 45 mil é fácil, cada mais difícil o tempo, o custo é mais oneroso de 45 para 40, certo. Eu estou falando isso como uma hipótese, certo. Porque lá, está trazendo um esforço enorme para ver, já que não se conseguiu realizar em termos privados o Morumbi, porque a adequação era cara, isto é, valor tal, que as receitas do complexo do Morumbi não pagavam aquilo lá, estava enviado em termos privados. Como o Estado falou que não cortava dinheiro lá, inviabilizou o Morumbi. Então, agora estão se tentando inviabilizá-lo. O Itaquerão estava no Moribis, certo, no sentido. O privado já chegou à conclusão que dá para fazer uma alinada para 40 mil, no Moribis, mas diz que não consegue fechar a equação para 45, para 60 mil, que é a abertura. Então, está pedindo um apoio do Estado. A Prefeitura acelerou com a possibilidade de uma série de incentivos fiscais para que reduza o custo e permita, então, que possa ter abertura em São Paulo. Ainda, né, está lá, não está aprovado para a Prefeitura. São Paulo corre com isso, até que não tenha abertura.